Estamos aqui na Fundação Social Amor Exigente, para falar sobre um bazar que vai acontecer neste sábado. Para falar com a gente está aqui a dona Orseni, que é voluntária. Dona Orseni, explica para o pessoal de casa como que é feito, qual que é o trabalho do Amor Exigente. O nosso trabalho consiste em ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida. Então nós atendemos todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30, com as reuniões. E a gente tem um grupo de apoio, então um ajudando o outro. E nós assistimos aos pais, às crianças. Aos pais, às vezes pensam que o Amor Exigente é só para quem tem problema com tóxico. Não é. É para melhorar a qualidade de vida. Então nós assistimos aos pais também que têm algum problema em casa, às vezes com bebida, álcool e outras drogas, mas nós damos apoio para eles. Mas nós assistimos qualquer pai, qualquer pessoa que quer melhorar a qualidade de vida, ele pode vir aqui que ele vai ter essa assistência e vai melhorar. Eu estou aqui há muitos anos e sei disso. Nós atendemos também as crianças. O pai pode vir e trazer a criança. De cinco anos a jovens, aí a gente tem o grupo, nós temos voluntárias preparadas, que ajudam nessa prevenção. E nós teremos esse bazar, todos os anos a gente faz quatro bazares. Esse bazar, nós ganhamos todo o material da comunidade e revestimos esse material para a comunidade, porque a gente vende com preço bem barato, só para ajudar e ser ajudado. Então nós temos esse trabalho. A gente paga luz, paga telefone, secretário, material para trabalhar com as crianças. Então nós temos uma despesa grande aqui e nós recebemos a ajuda do governo, a gente não recebe a ajuda, somente a comunidade através do nosso trabalho. Tá certo. O amor exigente, né, dona Orsene, ele abraça essas famílias com problemas. E às vezes o pessoal de casa, né, que se deparou com alguma dessas, desses problemas, como é que faz para estar vindo participar dessas reuniões, ou para estar conversando com alguma equipe, como que eles podem fazer? Olha, nós temos aqui, nosso telefone é 36315324. Se você quer agendar um horário, por exemplo, você está com um problema gravíssimo, você quer agendar um horário, você liga aqui, nós temos uma secretária, ela agenda com um dos nossos voluntários para atender. Mas essa reunião nossa, ela é gratuita. Nossos encontros são gratuitos. A gente só tem, o nosso objetivo é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida. E aqui você realmente melhora. Então nós fazemos o trabalho com 12 princípios básicos e 12 princípios éticos. Cada mês a gente estuda um. E aqui o importante também que eu acho, é porque o que nós falamos aqui, quem a gente vê aqui, aqui é para ficar. Então você pode trocar ideias, que é um grupo de apoio, né? Então você troca ideias, você fala das suas dificuldades e ninguém vai comentar lá fora. Então é um grupo que ajuda realmente a comunidade a melhorar a qualidade de vida. Eu sempre digo quando eu encontro com as pessoas, não fique guardando para si as dificuldades. Venha para um grupo, o grupo de apoio, ele realmente ajuda a gente a melhorar a qualidade de vida. E o amor exigente já está provado, que ele só tem a acrescentar para melhorar essa qualidade. E aqui é importante também que a gente não tem religião. Aqui nós trabalhamos a espiritualidade. Deus está aqui conosco. E ele nos ajuda a mostrar a importância de Deus também na nossa vida. Então é muito importante, o amor exigente, ele dá realmente qualidade de vida para as pessoas. Vale lembrar, né, dona Orseni, que é uma equipe muito qualificada. São profissionais que atendem, né, aqui no Amor Exigente. É, nós somos voluntários, mas a gente está sempre participando de todos os eventos. A gente vai a congresso, nós temos a literatura do amor exigente, nós estudamos essa literatura. Então nós temos, os voluntários que estão aqui, eles estão aqui para servir. Nós estamos aqui, eu falo que o amor exigente não é nosso, é de Deus. Por isso é que ele dá certo. Então nós temos aqui o maior cuidado, um amor muito grande para a comunidade. E nós procuramos melhorar a nós mesmos, para depois passar para o outro. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer o outro ficar bem? Então nós temos esse cuidado. E é muito bom. Eu gostaria que vocês viessem aqui, conhecer o Amor Exigente. Viram o nosso bazar para comprar os nossos produtos. Vocês vão ver que são produtos ótimos. Nós temos coisas novas, seminovas. Então nós temos variado, tem televisão, tem calçados, shorts, tem esses vestidos lindos. Vocês estão vendo aqui, olha. Então nós temos coisas, bijuterias, nós temos tudo aqui que nós ganhamos. Tem muita roupa de frio. Então nós ganhamos, nós vendemos. E essa renda é para, então, investir aqui no Amor Exigente. Nós agradecemos de antemão a TV, que nós solicitamos. Eles foram bastante amigos, companheiros, que estão ajudando a comunidade. E a vocês que doaram e vocês que vêm comprar. Então, sábado, a partir das oito, nós estamos aqui com braços abertos e coração também para recebê-los. Muito obrigada. A senhora do Nascene, reforça novamente o endereço, o pessoal de casa está vindo. Olha, o endereço é fácil, fácil. É na Tancredo Neves, aquela rua do shopping, entre os dois sinaleiros, bem pertinho do shopping. Fica atrás do corpo de bombeiro. Vocês vão ver que no muro tem escrito Amor Exigente, tem a logomarca do Amor Exigente. É muito fácil. Então, venha que a partir das oito da manhã nós estamos esperando você. Muito obrigada. Tá certo, dona Nascene. Obrigada pela atenção. Para você de casa, né, que gosta de peças bonitas, baratas, como vocês podem ver, ó. Aqui o Amor Exigente está cheio. São várias araras com preços bons, né. Não perca. Vai ser sábado agora, a partir das oito da manhã até as dezessete.